Fala aí pessoal do canal Chaveirabel Hoje eu vou dar uma dica Agora vou dar uma dica para você que comprou uma TV digital Tem uma TV digital e tem dificuldade para sintonizar os canais digitais Essas TVs é que nem essa que eu estou assistindo aqui É uma TV 32 polegadas LCD Não é LED Mas tem um conversor digital integrado Então eu vou estar mostrando e dando uma dica Uma sugestão para te ajudar Às vezes você fica se batendo para atualizar o canal digital Então vamos lá Vou mostrar para você Ali você está vendo que eu estou sintonizado em um canal digital Vou dar uma dica para você Aqui são as configurações da TV 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 äter como são as entradas que ela tem A entrada da TV é o cabo né Então vamos Phase né você vai procurar, vai em configurar, a maioria das TVs tem esse drive, você vai em procurar canais, ó, vou ali, reinstalar canais, antena e cabo, qual a diferença? Antena é a antena que sai para para a sua residência, é a antena que você compra na material de construção, aquele cabo que você coloca lá, espinho de peixe que você coloca lá, cabo não é um sistema que não vamos desutilizar hoje nessa dica, tá pessoal? Aí você começar, você vai ver ali em cima que isso você vai fazer em qualquer TV que tenha conversor integrado, ali aparece o foco da canais digitais encontrados, canais analógicos encontrados, então pessoal, aqui ó, colocando o controle aqui, você vai fazer essa busca, a, a, o sistema da, da TV, ele vai, já vai te disponibilizar ali ó, já disponibilizou dois canais digitais, né, e também influencia na posição da antena, tá, se embora essas TVs são bem, bem modernas que até um, quem tem uma antena interna, dentro de casa, pega muito bem, depende da região, tá, e se na sua cidade tem o canal, tem o sinal digital, aqui é em Fazenda Rio Grande, né, Paraná, região metropolitana de Curitiba, tem, tem o sinal digital, né, tem, aqui já pegou quatro digitais e, assim, caso a sua TV, ela seja aquela TV antiga, né, TV monitor, que tem aquela parte atrás, que não tem a conversor, você também pode estar comprando um conversor digital separado, tá, em média entre 150 a 250 reais, que você pode acoplar, né, e fazer o mesmo sistema, só que, neste caso, você comprando conversor, esses, esse, esse, essa dica que eu estou te passando pela TV, você vai fazer pelo conversor, porque você, no conversor, você vai ter que jogar no modo AV ou HDMI da sua TV, aí a sua TV vai reconhecer o conversor, né, e vai fazer, aí você vai deixar o controle da TV de lado e vai usar o controle do conversor pra troca de canais, tá bom, pessoal? Aqui, ele, vou terminar aqui, ele, no caso dessa, dessa TV aqui, 32 polegadas da Philips, é, ele tem três passos, né, algumas outras vão ter dois passos, três passos, quatro passos, cinco passos, diferentes, mas o importante é que você encontre os seus canais digitais, né, que você gosta, aqui encontrou, aqui, ele jogou num canal analógico, tá, aqui tá passando um canal, né, aí você vai ver que vai aparecer os canais digitais, a busca normal, aqui, ó, aqui, ó, aqui, já abriu um canal, já sintonizou, pelo menos, o canal, o canal analógico, rede massa, aqui, digital, mudou bastante, né, aqui, o, 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 ao RIC TV, né, já, no quesito digital, ae Paraná também, no quesito digital, claro, que nem de começo, aqui a, esse canal aqui também, né, e é a versão digital dele. Agora vamos passar para os outros Alguns outros não tem 14, é um canal 14 TCI Que é a versão dele digital A imagem Sempre que tiver um pouco Fora de sintonia na questão Digital, não vai haver Chuviscos, e sim travar Como se fosse um DVD riscado Tá bom? Fica a dica aí Caiu o controle aqui Fica a dica Você quer ver aquela imagem De cinema na sua TV Então você faz essa busca Faz essa busca aqui Aqui você vai ver que mais No conversor também Você vai verificar Aqui a rede Mercosul digital HD Olha a imagem, a diferença de uma imagem para a outra Vou colocar em analógico Olha, isso é a imagem